O que eu preciso falar é o seguinte Reparem uma coisa Por que será que o Photoshop faz o sucesso que ele faz? Por que será que o After Effects é muito melhor do que os companheiros dele Da Autodesk, por exemplo Aqueles Flames, aquelas porcarias Por causa de um troço chamado edição de Nodes Nodes, os malditos Nodes Eu sinceramente não sei dizer para vocês Quem gosta disso aqui Acho que quem gosta disso aqui é engenheiro Que acha lindo Eu como sou um cara que sou um engenheiro Que trabalhei a vida inteira com arte Eu acho isso aqui uma droga Sempre achei e vou continuar achando Percebam um negócio Para corroborar o que eu estou dizendo Para confirmar o que eu estou falando Vejam o caso da Legorythmics Que agora é da Adobe No Substance Painter e no Substance Designer Qual a diferença entre os dois? Eles em tese fazem a mesma coisa Mas um é para engenheiro e o outro é para artista Um trabalha com edição de Layers O outro trabalha com edição de Nodes Qual é o que faz mais sucesso? Por que o Photoshop faz sucesso? Faz sucesso porque é uma edição de Layers O After Effects faz sucesso porque é uma edição de Layers Não é essa maldita edição de Nodes aqui Que ninguém entende droga nenhuma Bom, dito isso eu diria para vocês o seguinte Infelizmente os engenheiros São muitos engenheiros que desenvolvem o Blender Os engenheiros eles têm um certo prazer nessa porcaria Isso aqui é uma porcaria E por que é uma porcaria? As pessoas falam Oh, edição de Nodes É o futuro É o futuro do inferno Eu estou há 20 anos no mercado E há 20 anos que ninguém emplaca essa porcaria Edição de Layers Se você tivesse edição de Layers Você teria um entendimento muito mais fácil Se isso aqui fosse um adendo do Substance Panther Eu entenderia com muito mais facilidade o que eu estou fazendo Do que esta droga aqui Bom, vamos ao 3ds Max O 3ds Max tem este editor O Material Editor Ele tem o Slator Ele tem um tal de editor Fora do Slator Material Editor Que é o arremedo, vamos dizer assim Nem aparece essa droga aqui É a edição de Nodes do nosso amigo Veja um inferno que é Uma coisa que é simples Você transforma isso aqui nisso aqui Porra, cara, é tudo que eu quero É ver os meus materiais Olhar para eles Olhar para a cara deles e dizer Este material eu ponho aqui Coisa mais simples que isso Ok Infelizmente os engenheiros do Blender não entenderam isso É muito simples de fazer isso Então, isso aqui é muito saudoso Vejam, este aqui durante muito tempo Está velho Mas foi o melhor software do planeta em desenvolvimento Eles não fizeram isso aqui à toa Isso aqui não chegou a essa conclusão A essa condição, a esse formato à toa Ok Aí nós vamos para o segundo melhor software De computação gráfica O que os caras fazem? Eu estou dizendo o segundo em ordem cronológica Dos processos que eu trabalhei Porque para mim O Cinema Folie continua sendo o melhor software Atualmente Vejam isso aqui Ok Se você quer entrar na edição de Nodes Você dá dois cliques E você vai olhar lá O seu processo Em algum lugar aqui Eu nem me lembro mais Isso aqui é uma desgraça Ok Em algum lugar você sai disso aqui Mas isto aqui te permite ver Esta é a diferença entre você tecnicamente Pegar um troço daqui Colocar aqui Pegar um troço daqui Colocar aqui E você vê o teu material, cara Ok Isto aqui é uma bobagem Bom Então o que a gente faz? Quando a gente não tem esse processo Falar O cara está tendo um ataque Quando a gente não tem esse processo Eu juro para vocês Eu faço isso aqui Eu vou mostrar a primeira vez Vocês vão achar Falar assim Cara Isto aí é muito trabalhoso Veja Eu já estou com dois aqui Ok Então Provavelmente Vejam V V solid Apareceu uma bolinha lá Lá embaixo do meu objeto Aqui Ok Estou clicando na área Aqui Tudo em inferno Pronto Aqui GX Eu vou trazer GX GZ Ok GZ é inferno Aqui Posso vir aqui Objeto Cheio de smooth Eu quero que seja smooth Ok E tudo que eu tenho para fazer aqui A princípio Vocês vão achar muito escroto O que eu vou fazer Mas Aprendam o seguinte Eu vou fazer isso aqui Aqui Porque eu estou demonstrando para vocês Mas Basta eu fazer fora daqui Ok E carregar esse modelo Que eu tenho uma facilidade muito grande É O primeiro Primeira vez que você faz É difícil Tá Mas depois que você fizer É Torna-se muito corriqueiro Array Ok Vou dar um 1.1 aqui 11 não Né 1.1 Caspita E vou vir aqui Vou dar Por exemplo 6 Ok E vou dar um apply E aí vou dar um add modifier Array É Vou dar 0 aqui É 1.1 Aqui Não 0 Vejam Aqui é o show de dificuldades Engenharísticas Do nosso amigo É Blender Mas fora isso Tá aqui Ok E aqui eu tenho O meu GV O meu arremedinho Disto aqui Ou Disto aqui Ok Aí vocês vão dizer Cara Mas se você quiser Tem lá Ou não sei o que Não sei o que lá Isso aqui Vejam Se eu venho aqui Isto é Isto é O que os caras deveriam fazer aqui Pra gente ver Cara Ver Eu não quero ter a lista Eu quero ter Visualização Obviamente Se eu Tentar Colocar Aqui O Objeto Eu tenho Uma esfera Só Ok É Vou voltar aqui Vou dar um apply É Esta esfera aqui Na verdade Deveria ser um conjunto De esferas Então eu preciso fazer Alguma coisa Com relação a isso Eu faço o seguinte Ctrl L P Selection Ok Ctrl L P Selection E Ctrl L P Selection E assim por diante Eu vou separando Ctrl L P Selection Ok Vejam O que vai acontecendo Esfera 1 Esfera 2 Esfera 3 É isso que eu queria Ok Aí É o seguinte Eu guardo Este objetinho Aqui E quando eu quiser Mapear o meu objeto Aqui Meu 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 grande Troço Aqui Eu venho aqui Com este aqui Cadê o meu sphere Aqui Este sphere 1 Eu venho aqui Vou dar um mais nele Aqui E vou Procurar o meu P Cadê o meu P P Glass Ok Este é o primeiro Assign Ok Vamos ver se Eu dou um Z Render Aqui deve estar O meu P Não está nada Não sei porque Eu não fiz Aqui Assign Ah Provavelmente É porque eu estou em Edit Mode No outro aqui Desculpem Desculpem Eu coloquei Vidro em tudo quanto é lugar Deveria estar aqui É minha raiva Cara É minha raiva De trabalhar Nessa droga Mas vocês já entenderam Que Vamos mudar Um material Diferente Pronto Vou botar Vermelho Ok E aqui Assim por diante Eu vou colocando Todos os meus Os meus materiais Do Onyx O Onyx Black O Onyx Especificamente Eu não vou fazer Dessa forma Ok Essa forma eu estou fazendo Só porque eu estou com raiva Ok É Black V-Ray Esse aqui É meu Black V-Ray Esse aqui É meu Onyx E assim por diante Ok Isso aqui Significa o seguinte Eu já estou em 9,30 É Eu vou fazer um grupo Com todos os meus Todos os meus Materiais Ok E esse grupo Eu vou carregar Feliz e alegremente Depois eu venho aqui Vou dar um share Aqui Tudo Ctrl C Eu copiei 5 Vou ter que copiar 6 V5 30 30 objetos diferentes Ok E vou mandá-los aqui Puff V Opa Eu estou em Object Mode Ctrl V Opa Está aqui É Está aqui Sorry Devo ter mandado Um monte De Sphere 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 Mandei um monte De spheres Aqui Delete Pronto O que eu estou querendo mostrar É simplesmente isso aqui V Render Agora Os objetos estão Opa Estou no Eve Estou aonde? Estou no inferno Provavelmente esteja no Eve É Cycle Ok E aqui eu começo o meu mapeamento Por quê? Porque fica mais simples de eu ver Eu preciso ver Se eu não ver Eu não sei o que é bonito O que é feio O que está arranjado E o que não está arranjado Ok Isto aqui É um truque Que eu sugiro a vocês Vocês vão falar assim Oh cara Eu dou muito trabalho Dá muito trabalho Só a primeira vez Porque depois que você faz Você tem esse modelo Você leva para onde você quer Ok Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau